Turbinado pelas fake news disparadas pelas redes sociais bolsonaristas, o 7 de setembro vai se desenhando como o maior comissão eleitoral da história recente do país. A segunda independência, como chama a ordem, dessa vez o novo Portugal é o Supremo Tribunal Federal, o responsável pela fraude das unidades eleitorais, pelo cerceamento das liberdades e a perseguição aos bolsonaristas. E o capitão Bolsonaro é o Dom Pedro I. O Telegram tem de tudo, pedido de intervenção militar da instituição dos ministros do Supremo Tribunal Federal, golpe em casa de vitória do Lula e denúncias mirabolantes de planos de assassinato do Bolsonaro, denúncias de manipulação das pesquisas eleitorais, fechamento dos templos evangélicos, Lula-Macumbeiro, invasões do MST, argentinização do país, é uma máquina de terror, de ódio, de medo. A alquimia bolsonarista vai combinando as comemorações dos 200 anos da independência com a presença das forças armadas e a participação de militantes bolsonaristas, criando a percepção de um evento único, uma manifestação da força do Bolsonaro, o apoio dos militares, dos PMs, dos policiais militares, do agronegócio e dos evangélicos, e que deverá ser utilizada para energizar a militância. O foco do tsunami será o Rio de Janeiro, a capital da pátria miliciana, o principal vértice do triângulo de eventos que deverá incluir Brasília e São Paulo, e reverberá em desfiles com dezenas de milhares de militares nas principais capitais do país, São Paulo, Salvador, Recife, Peiagabra, Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre e Brasil afora. Bolsonaro deverá abrir as comemorações com o tradicional desfile militar em Brasília, depois de dois anos de ausência devido à pandemia. O público será distribuído em três palanques da tribuna com a presença do presidente, ministro, forças armadas, autoridades e representantes de diversos países, uma arquibancada de acesso restrito para os militares, de convites que foram distribuídos pelas repartições públicas, além de uma arquibancada de acesso geral a, e o agronegócio deverá enviar 21 tratores para compor o fumacê dos blindados. No Rio de Janeiro as forças armadas estão preparando oito horas de eventos, iniciando com uma salva de tiros de canhões que se repetirá de hora em hora, bandas militares nos principais bairros do Rio de Janeiro e o desfile pela orla de navios da marinha e de países amigos. Às 13 horas teremos a cerimônia em Copacabana com uma salva de 21 tiros do forte, lá onde teve a revolta dos 18 do forte, na década de 1920, show da Esquadrilha da Fumaça, bandas militares e paraquedistas. Bolsonaro deverá chegar em uma motocicleta, marcar presença no palanque principal e seguirá para o carro alegórico do Silas Malafaia, de onde fará um discurso político, lembrando que o psicopata é imprevisível. Ontem ele voltou a atacar o Supremo Tribunal Federal, chamou Alexandre de morar de vagabundo. Recursos não deverão faltar. Candidatos posicionaristas, empresários, o agronegócio, lideranças evangélicas vão articulando o financiamento do mega-evento, travando piques para todo lado, para os tiros elétricos, os outdoors, os deslocamentos, bandeiras, camisetas. Na Paulista nós teremos um rec de 13 carros de som. Enquanto isso, o PT comemora a busca e apreensão na Casa do Moro, porque nos cartazes da campanha havia uma desconformidade entre o tamanho da fonte do nome do candidato, ao senador e relativamente a dos suplentes, a galera perdeu a noção do que virou o Brasil. O comitê da campanha e bolsonarista aposta que o Copacabanaço vai marcar o início da virada e na semana que vem começa o pagamento da segunda rodada do auxílio emergencial do Auxílio Brasil, valendo lembrar que foi a partir do segundo pagamento que a prioridade do Bolsonaro melhorou em 2020. Mas o dia 7 é apenas a matéria-prima para a produção de milhares de fotos, vídeos narrativos, discursos e fake news que serão compartilhados aos milhões nas redes sociais pela tropa dos boots, dos robôs, do Carluxo, do Carlos Bolsonaro e faltam só 4 semanas para as eleições. É o que nós temos. O 7 de setembro é uma espécie de Halloween brasileiro. Os mortos, eles vão sair todas as ruas. Cuidado, fique em casa. Eu sei.